Rosas, crisampos, cravos e chasmins Brancas, margaridas nos jardins Borboletas, mil cores nos pólen das flores Porém, isso não vai ficar assim, meu bem Isso não vai ficar assim Bichos, bichas, punks, anjos, querubins Ian Sam, Deus, Tupan, eu tudo, enfim Peter Pan, pode, Pirlim, Pimpim, também Isso não vai ficar assim, meu bem Isso não vai ficar assim, por isso, beijem-me 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 Tudo se for bom, nega se for ruim Colibris, carnavais, vocais, corais, capim Reis, camponês, vocês, cobras e cupins Porém, isso não vai ficar assim, meu bem Isso não vai ficar assim Beijem-me 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 É beijo, é beijo muito Como se fosse esta noite a última vez É beijo, é beijo muito